Pá, onde é que veio essa ideia de gravar vídeo, meu? O que eu tô fazendo aqui? Mas algo me diz que isso vai dar certo. Bom, acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é quem eu sou, né? Me chamo Vini e eu gosto muito de andar de skate. Então, um tempo atrás, eu participei de um projeto chamado Olhares da Comunidade, feito pela TV Ovo, que é uma organização aqui da Santa Maria que trabalha com audiovisual. O projeto da oficina de audiovisual nas escolas públicas daqui da cidade. E uma delas foi o meu colégio. E, nossa, foi muito divertido. Esses dias, eu tava mexendo aqui na minha bagunça e encontrei esse livro, que é a apostila da oficina. E acabei me lembrando que, bah, foi muito massa. Show mesmo. Eu já fazia vídeos antes, meus e meus amigos andando de skate. E a oficina me deixou mais pilhada ainda pra isso. Junto com a galera da TV Ovo, eu aprendi muita coisa que eu coloquei em prática nos vídeos. Encontrar a apostila da oficina me deixou com muita curiosidade sobre audiovisual. Isso é tão importante pra mim? Por que não pode ser pra outras pessoas? Daí eu pensei. Por que não estudar sobre esse rolê e ainda compartilhar com a galera? Eu me ajudo e, quem sabe, né, posso ajudar outras pessoas também. Então, bora pro vídeo. Primeiro, o que é esse negócio de audiovisual? É simples. A própria palavra diz. O áudio vem do som, o visual vem da imagem. Juntando os dois, nós temos o audiovisual. Que é o quê? É a série que tu vê, é a novela que a tua avó assiste, é o documentário que a tua professora passa, é o jornal que o pessoal vê. Eu li uma frase bem bonita sobre isso na apostila. Eu vou ler pra vocês. Saca só. Audiovisual. Tem a função de entreter, informar e registrar. Enfim. Combinando som, imagem e movimento, ele produz significados e também serve como memória. Eu curti. E vocês? E da onde começa tudo isso? Simples. De uma ideia. Bom, talvez não tão simples assim, mas tudo parte de uma ideia. Como será que rolam as criações? Da onde surgem as ideias aqui em Santa Maria? Eu fiquei bem curioso com isso e decidi stalkear o pessoal. Eu vou compartilhar com vocês o resultado do meu stalker. Eu conversei com a Nelly sobre a criação do documentário, já que ela estuda e produz bastante sobre esse tipo de filme. Saca só. As minhas ideias pra criar documentário, elas surgem do cotidiano, assim, da observação do cotidiano, das experiências que eu tenho, do meu entorno. Acaba que, no meu caso, esbarra muito em questões de problemas sociais ou problemas da ordem do indivíduo. Por exemplo, a solidão na terceira idade. Ou a contradição entre a sociedade indígena e não indígena. São exemplos. É difícil falar dessa diferença entre documentário e ficção, porque tem quem defenda que nem existe diferença. Mas eu poderia dizer, assim, de forma superficial, que uma das diferenças é a forma como tu trata o roteiro. A ficção tu roteiriza e tu prevê todas as cenas e tudo que vai acontecer do início até o fim. Já o documentário, tu tem a capacidade de invenção, de fabulação, mas ele tem um referente no real. Ele não pode fugir à realidade. Vá, Vini, que legal te ver filhado com tantas ideias. Espero que tu coloque elas pra funcionar, né? Produza audiovisual, mas pensa com carinho no documentário, hein? Olha pro mundo ao redor que te cerca. Eu aposto que tu tem muita história pra contar. Cara, documentário é muito massa, né? Eu adorei conversar com a Nelly. E vocês, o que acharam? Me digam aí nos comentários. Eu também quis saber mais sobre criação da ficção. Aí eu chamei o Fabrício pra gente trocar uma ideia. E ele já produziu vários filmes aqui na cidade. Então, se liga só. Na verdade, eu sempre escrevo a partir de uma pessoa que eu conheço. Um determinado personagem, alguém que me chamou a atenção. E a partir daí eu começo a desenvolver uma história, ou a partir de uma situação, ou mesmo a partir de um fim. Pode começar pelo fim, pode começar por uma ideia meio que no meio, que eu tenho que planejar o início. E aí, é por aí que eu vou meio me dando um norte, assim. É isso que eu acredito que é importante, sabe? Essa força local e de levantar essa bandeira. De mostrar, não, eu sou daqui mesmo. E a gente fala assim, dessa forma. As ruas aqui são essas. A cidade é essa. Importante é enxergar as coisas que estão ao teu redor. E tentar buscar ali. E assim tu vai imprimir uma característica muito específica do teu trabalho, sabe? E isso que vai fazer a diferença quando o teu filme for passar. Ou em algum festival, ou em algum cineclube. E por aí vai. Vini, cara, tu tá no caminho certo, velho. Segue essa jornada, essa jornada árdua que é o audiovisual. Olha na tua volta, faz a tua história, escreve a tua própria história e segue o teu caminho, cara. Um forte abraço. Valeu, Vini. Falou, Fabricio. Valeu por ter topado gravar e por todo apoio. Tamo junto? Por último, eu conversei com o Gelton, que é ator e está dirigindo uma websérie. E por isso que eu quis conversar com ele. Então, confere aí. Oi, Vini. Que legal. Achei muito interessante a sua iniciativa de pesquisar e procurar saber tudo mais sobre a linguagem audiovisual. As minhas ideias surgem a partir de coisas que estão acontecendo, né? São referências que estão acontecendo na sociedade, enfim, são coisas que eu leio, notícias, algo que me incomode. Na verdade, as minhas ideias surgem a todo momento. É incrível. Às vezes é meia-noite, duas horas da manhã e às vezes eu acordo e tenho que anotar alguma coisa. Então, sempre tem um bloquinho perto de mim. E a partir desse, não é só anotar, né? Eu acho que a partir desse anotar é depois você pesquisar, você ir a fundo na temática que você está propondo e, então, sim, desenvolver alguma coisa que você julga ser pertinente. Na internet tem essa questão das coisas serem rápidas, né? E como que a gente constrói uma linguagem que as pessoas vão assistir rápido e já vão para outra coisa, porque dificilmente elas vão parar durante muito tempo. Eu acho que tem bastante lugar para a gente falar e é bom a gente pensar o que a gente quer falar, como a gente quer falar e para quem a gente quer falar. Porque a internet está cheia de coisas, né? Então, é legal a gente construir a nossa própria identidade. Então, Vini, não é só ter ideias. É anotá-las e estudá-las para depois tirá-las do papel. Continue estudando e ótimos vídeos. Valeu, Jalto. Vou anotar as tuas ideias e seguir todas as tuas dicas. Produzir conteúdo de audiovisual é bem louco, né? E o mais engraçado de tudo, meu, que antes de eu começar a gravar eu tive que definir roteiro, definir iluminação, arrumar a roupa que eu ia usar, organizar o meu quarto, enfim. Eu aprendi muito com esse primeiro episódio e espero que vocês também tenham. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Agora eu vou lá trabalhar no roteiro do próximo vídeo. E continua acompanhando a série, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma